Foram convocadas 13 paraíso. Para algumas, compor a seleção brasileira e participar de uma Paralimpíada, tudo é novidade. É o caso de Raíssa Monteiro, que pela primeira vez é convocada. São dois anos apenas de basquete em cadeira de rodas. É muito emocionante, né? Porque é o sonho de toda atleta estar numa seleção. É um pouco nervosíssima, ansiosa, mas vou estar lá na seleção. Para a maioria, será a segunda Paralimpíada. Como Débora Costa, que esteve em Pequim em 2008. Como já viveu a experiência, conhece muito bem a competição. O nível é bem maior, a gente tem que estar bem sempre. A gente não pode errar, a gente não tem esse tempo, a gente tem que ir bem mesmo do começo ao fim da competição. Na segunda participação das paraenses numa Paralimpíada, uma meta bem diferente de 2008 em Pequim, quando a seleção brasileira ficou na décima colocação. Nós vamos para Londres pensando em quinto lugar. Agora, se deixarem a gente jogar o nosso basquetebol, se nós tivermos tranquilidade para trabalhar, para as atletas tiverem um controle emocional, pode vir uma medalha.